Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nesse game novo aqui chamado Tractor Farm Life Simulator 3D é um game de simulador, de vida de fazendeiro, operador de trator, isso mesmo você vai ter diversas tarefas aí pra estar realizando na sua fazenda é um game bem legalzinho aqui, lembrando que ele é pra dispositivos Android eu vou estar jogando aqui mais um pouquinho completamente sem comentários pra deixar vocês melhores aí na imersão do game e no final não esqueça de deixar a sua avaliação dizendo o que você achou desse jogo bem como o do vídeo então é isso aí, vamos lá E aí 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 E aí